O que é o braço? Para aparecer uma foto. Mas esse braço, a gente regula milímetro a milímetro o jeito que você quer fazer a cirurgia. Ou de meio em meio grau. Então você consegue, aí você mede antes, analisa cada paciente de uma maneira personalizada. A parte mais importante, ainda puxando a sardinha para a gente, é o cirurgião. O cirurgião, depois o tipo de implante e depois o braço robótico. Mas nesse pilar, o que o braço robótico permite? Ao cirurgião fazer um ajuste fino. É igual, quando o pessoal fala o que é um ajuste fino, era igual a coisa do canal da TV que estava meio fora. Você poderia fazer um ajuste menor para a imagem ficar melhor. A gente consegue ajustar o ângulo do jeito mais perfeito. Ajustar a tensão. E isso é uma tecnologia que depende de computação melhor, capacidade de processamento dos computadores. O Marco Aurélio te deu um negócio do Palm Top aqui. Mas é interessante, se você for olhar a capacidade de processamento hoje de um iPhone, tem gente que diz que ela tem a mesma capacidade de processamento dos computadores que levaram o Homem à Lua. Mais. Até mais. Então se você for imaginar hoje o que a gente consegue ter de processamento de dado no sistema robótico para ajudar na próxima joelho, é completamente diferente do que era nos anos 90. Então é isso daí. Isso daí é um exemplo de braço robótico. E quem puser esses nomes na internet, tudo isso, vai achar um monte desses exemplos. Mas já tem a distância? Tipo você aqui e um paciente na Austrália? A diferença dos robôs ortopédicos, então até existe essa tendência, mas... Falar aqui com os 5G, né? O que é interessante entender. Como o Demange bem salientou, os braços robóticos ortopédicos, eles são um instrumento, uma ferramenta. Tá. Que é diferente da cirurgia robótica convencional, por exemplo, para barriga, próstata, que o cirurgião fica num outro módulo, operando, tipo um videogame mesmo, e os braços robóticos operando ali. Então, ele tá no mesmo ambiente, mas ele não tá necessariamente no ato cirúrgico. Os nossos instrumentos, eles pressupõem que a gente vai tá utilizando e operando os pacientes. Mas nesse sentido, aí sim já tem experiências de médicos operando de lugares diferentes. Tem experiência de iniciativas do robô funcionar algumas partes da cirurgia até de forma autônoma. Ah, é? Esse negócio, essa brincadeira vai longe. Costurar, paciente, já tem... O que o braço robótico pode fazer? É que o nosso é isso que o Margaralho comentou, né? A gente quando fala da robótica dentro da ortopedia atual, né? Ela é diferente da robótica da cirurgia de quem fala assim, ah, eu tive um problema na próstata e tirei por robô. Ou tive um problema na barriga e me operaram com robô. A cirurgia robótica da barriga, da próstata, a pessoa senta num console, ela pilota os braços num console. É como se eu chegasse pra você e falasse assim, ó, antes o motorista tava dentro do carro, guiando, agora ele sai do carro e toma o controle remoto. Você senta no sofá e faz guiar. Tanto que a curva pra aprender a fazer isso é super alta, porque ele tem que saber guiar a distância, né? E isso permitiria, ou permite, já tem experiências de um paciente estar num lugar, um médico em outro muito longe e fazer a cirurgia com sistemas robóticos abdominais, de próstata. Atualmente, na parte de prótese de joelho, prótese de quadril, prótese de ombro, os robôs, são sistemas que ajudam dentro da cirurgia. É como se fosse uma ferramenta de alta precisão. Eu chego pra você e falo, ó, você mexeu o microfone aí. Aí você chega e eu falo assim, ó, eu quero que você deixe esse microfone a 17 centímetros da mesa. Você poderia pegar uma régua e olhar 17. E aí você fica olhando na régua. Só que eu falo assim, não, eu quero que você deixe a 17 e meio da mesa. Não, 17.2. Aí pra fazer 17.2, você vai ter dificuldade, você vai ficar com a régua ali, ó, não sei o quê. Você apertar o botão e falar assim, ó, 17.2. Parar 17.2. Você deixou inclinado quanto isso? 45 graus? Olha, eu vou te ficar me devendo, é. Me devendo, é. Eu sei que você tava devendo. Mas imagina que eu chego pra você e falo assim, ó, faz o seguinte, desinclina 2 graus esse braço. Ferrou, é. Ferrou. Agora a gente no braço robótico tem lá, apertar 2, ele faz assim, ó, e ajusta mais 2. Então isso que traz essa precisão. Só que depois disso feito, a cirurgia em si, quem faz a cirurgia? Não dá pra gente fazer um exercício de futurologia hoje, de ter uma cirurgia totalmente com robôs, programada? Ah, que dá, dá, né? Dá pra imaginar aqui. Do jeito que a gente imagina que você vai entrar num carro, sentar no banco de trás e falar assim, ó, me leva pra Araras, ele vai, vai fazer tudo, vai fazer a baliza, você vai ficar dormindo. É, isso já existe em alguns lugares, mas por exemplo, não existe ainda uma experiência mais avançada de uma cirurgia, é, ele tomando as decisões baseado em inteligência artificial. Existem iniciativas, porque assim, esses robôs cirúrgicos, que não são os braços ortopédicos, eles já têm um conteúdo de informações que alimenta uma inteligência artificial. Então, algumas evoluções do robô, em alguns determinados pontos da cirurgia, ele já fala assim, ó, neste ponto, X% dos cirurgiões tomaram essa decisão. Nesse ponto, X% não. Que é uma iniciativa pré-automação. Porque você imagina o seguinte, se eu pegar um exame, você tem, Deus me livre, um tumor na próstata. Eu pego esse exame, uma ressonância, tudo, subo isso... Eu tive que fazer uma cirurgia na uretra, porque minha próstata estava um pouco grande, e eu estava com dificuldade de urinar, e os caras fizeram, não sei como, só aquele que entra e raspa, né? Que é um absurdo. RTU, isso aí. O cara chegou pra mim e falou, vou entrar com uma antena, com uma câmera e uma lâmina dentro do seu pênis, e eu falei... Oi? Oi? Irmão, o que eu te fiz, cara? Por que que a gente tá tendo essa conversa assim? Você trabalha pra telhar norte, qualquer coisa, pra colocar um cano de metal no meu peito? Pra quê, cara? Eu achei que ia usar um exemplo ruim, você já tá... Nossa, não, horrível, horrível, cara. Já tá magoado. Tô magoado por isso. Mas o fato é que, assim, eu que tá sensibilizado. O fato é que se eu puser essas informações... E hoje em dia, eu tenho... Eu gozo pra dentro, não sai nada. É, a minha mulher fala, eu quero leitinho, eu tenho que ir na padaria comprar Yakult pra jogar nela, porque não sai nada. Sai pra dentro, porque o médico falou que agora não sai. Ele corta o negócio e faz assim, ó. Fica com propaganda de cabelo da L'Oreal, entendeu? Só sai vento. Obrigado, tá? Já falei tudo agora. É o... Ah, nem sei. Mas beleza. Se abriu, se abriu, se abriu. Desabafou, desabafou, desabafou. Saiu de mim, senhor. Liga o ar-condicionado, pô. Tá tudo bem. Mas, ó... Agora, mais do que nunca, eu espero que você não precise. Do quê? Mas se você precisar fazer essa cirurgia de tirar a próstata... Não, eu tô dando outro exemplo. Não, mas ele falou que vou ter que fazer de novo, depois que vai fechando com o tempo... Ih, mas aí ele gostou de você, então. É, então, cara. O doutor Wilson. O reputivo dele até hoje, o doutor Wilson. É, o doutor Wilson. Eu pego essas informações, jogo num software, o software lê o que é o tumor. Ele sabe o que é, espacialmente. E a gente correlaciona isso. Ele diferencia o tumor do que não é tumor. Isso. E aí, o braço robótico, é possível que num futuro, e tem algumas iniciativas muito iniciais, que ele, com essa base de informação, ele possa movimentar espontaneamente os braços cirúrgicos pra fazer essa cirurgia sem atuação humana. Então, assim, nesse exercício de futurologia, a coisa pode ir muito longe. É, o que estão falando que os avanços que vão ser sentidos mais rapidamente é a inteligência artificial em diagnóstico, né? Nesse banco ser alimentado absurdamente. Porque tudo que depende de análise, desculpa, não dá pra gente. A gente é fechinha. Não dá pra superar. Imagina um banco de dados. Não dá pra superar. E a gente vê isso mais, assim, tem vários exercícios. A gente teve uma época, uma proximidade muito grande com o projeto da IBM, né? Que era o Watson, né? Aquele exercício artificial dele. E é assustadora a capacidade de análise de exames. Porque uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta, é que um diagnóstico, por exemplo, eu olho uma ressonância aqui. Falo, olha, isso aqui é um tumor, parece que é maligno e tal. Isso tá na base de dados do radiologista que tá acostumado a ver imagens, imagens, imagens. E ele é tão melhor quanto mais experiência e mais memória visual ele tem das coisas que ele viu. Só que contra uma base de dados, um banco, esse exercício, não tem mente humana. Milhares, milhares de dias. Não tem mente humana. Então, assim, é um dos avanços que tem muito impacto, sem dúvida nenhuma, né? E a conexão disso com a nossa prática, por exemplo, numa escala menor, o Demange já citou isso. Hoje, quando a gente vai pra uma cirurgia, eu tenho muito mais informação do que você é do ponto de vista anatômico, do que você é do ponto de vista estrutural. Então, a minha decisão, ela é muito mais embasada do que um feeling que os médicos tinham há 40, 50 anos atrás. E eu lá falo assim, esse cara é meio grandão. Não, hoje não. Hoje é tudo muito objetivo, né? Então, a gente com certeza entrega resultados melhores. Vamos pra umas perguntas aí, pra ver o que o pessoal quer saber. E o que é essa foto aí? E o que é essa foto aí?